Fala molecada, geração gamer chegando e iniciando mais uma série junto com vocês de Master League E assim como sempre cara, aqui vai ter emoção do início ao fim, só que dessa vez mais nostálgico do que nunca Vamos jogar no Bombapet 100% atualizado, versão de 2023, uma Master League com Flamengo O time que foi destruído aí pelo Paulo Souza, o Dorival Júnior tá tentando reconstruir E a gente vai fazer aqui o possível também Se liga como arrumei a nossa formação, com o Santos ali, Davi Luiz, Rodrigo Caio na defesa Mateuzinho lateral direito, Felipe Luiz o esquerdo, Arão e Andréas ali no meio campo organizando as jogadas O Arrasca pra deixar os companheiros na cara do gol, Everton Ribeiro pela direita, o BH pela esquerda E o Gabigol é claro de centroavante, temos um bom time cara, cês tão ligados né Tem o João Gomes aí que tá brigando sim por uma vaga e pra ser sincero ele já ganhou ela O Arão vai ser banco nesse time Lembrando que esse Bombapet cara, não mistura times europeus com times sul-americanos na Libertadores Ele é literalmente 100% real, inclusive tem algumas coisas diferenciadas É o Bombapet J-League by Ricardo E olha só o nosso lucro esperado ao fim da temporada A gente tá até com uma boa grana e sobrando mais caras A gente tem muita despesa né Salário de equipe, algumas outras coisas como o bônus que pode nos ajudar Mas depende se a gente vai ganhar os jogos Janela de transferências tá aberta ó Teve uma oferta pelo Matheus Cunha, o nosso terceiro goleiro E pelo João Gomes É claro que eu recusei principalmente o João Gomes né Que é titular do time Também temos a folha de desenvolvimento Onde a gente vai acompanhando os jogadores que tão evoluindo E aqueles mais veteranos que já estão caindo em overall É isso aí rapaziada, estamos aqui no Beira Rio Todos os estádios e arenas aí dos times da série A e série B Tem aqui no jogo no modo de Master League Que é o que a gente tá jogando né moleque O que deixa uma atmosfera mano muito mais surpreendente Mais emocionante jogando esse Bombapet E estamos ele em 8K 8 vezes a resolução original do Playstation 2 A gente tá rodando aqui através de um emulador E dá pra ver ó Se liga no Gab, Davi Luiz, o Andréas, o Everton, o Arrascaeta Os caras mano pra Playstation 2 estão perfeitos Vamos ver se a gente vai se dar bem Fortalece o Trampo se vocês querem realmente essa série que dure mano Muitos e muitos episódios Fortalece o Trampo, detona no like Bora bater mil nesse primeiro episódio Pra eu saber se vocês querem ou não a continuação Pra gente arrebentar aí mano Fazer uma série gigante assim como tá do Corinthians Vai rolar a bola, o juizão também apareceu ali Todos os juízes aqui do jogo são inspirados em E mano, a face também é de juiz real Mano, é simplesmente absurdo esse Bombapet Tentamos uma jogada individual ali, não deu muito bom Volta no Arrasca Acho espaço mano, quem passa, ninguém aparece Agora tem o Everton Ribeiro, já trouxe ela pra chutar Tá no canto, passa a esquerda do goleirão do Inter Vamos ver se a gente acha espaço ali no meio cara O Gabi apareceu, aí tem também por cima pai Que bola no Arrasca, pra bater de primeira Ele manda, toca na trave O goleiro ainda toca antes mano Que essa bola tinha endereço ó Caraca moleque Aí no João Gomes, agora tem espaço pro contra-ataque Adiantou ela pro Gabigol Gabigol, limpou a jogada Vamos Gabi Chuta em cima da marcação Nossa, olha o que o Andréas fez mano Chutaço na trave O Inter quase abriu o placar A gente saiu no comando Mudamos a setinha lá em cima do lance Deu ruim demais Então toca no Andréas Chegou junto o Everton Vai, vai Everton Na cara do goleiro Tem bola na rede Tem gol do Flamengo Everton Ribeiro Camisa 7 Balance carimba Vai e assina É gol do Mengão molecada A gente tá no nível Se eu não me engano É o último nível né Mas desbloqueia mais um nível Que é o nível extremo desse patch A gente vai colocar nele também É claro pra ficar mais difícil Vamos lá Everton Olha aí Tá dentro O time tá jogando bem Mas vamos ver o que dá pra fazer mano Eu vou meter o Marinho No lugar do Everton Ribeiro Ele já fez o gol dele A gente quer testar também Eu quero dar mais chances Pro Marinho E pro Pedro também Apesar do Gabi Tá jogando tranquilo Vamos colocar o Pedro Aí no segundo tempo Aí o René né Ex-lateral do Flamengo Vem trazendo essa bola Chegou o Andréas Pereira Vamos isolar véi Bate lá pra frente Ah, saiu foi um passe BH pra Rasca Vamos distribuir Que o Marinho Passou o livraço O Pedro tá pedindo O Marinho Nossa O Marinho Era lá no meio Cara A gente tentou jantar Erramos feio Pedro veio Buscou essa bola Ela recupera Tabela Ela com a Rasca Vamos experimentar De longe A Rasca Eita Pega muito embaixo Quase que a gente perde Mas tá com o Flamengo Aí o Marinho Ele é muito veloz Aqui no jogo A gente vai aproveitar Bastante essa função dele Vai Marinho Rolou pra trás Pro Pedro Tinha marcação do Inter Os caras estão ligados No lance Vamos, vamos Marinho pegou Pra isso Nossa Que chuta Sumindo em míssil aleatório Aí o Pedro Esse bombapete É assim Se pegar Fora de posição Estiver mal posicionada A bola vai lá Por cima mesmo Vai no Arrasca De novo Passa BH Passa BH Arrasca Eita Limpou Tentou dar o passe Brigou ainda Tá um a zero Mas o Mengão Vem pra cima Arrasca No talento Vai pra dentro Capricha nessa colocada Colocada Mano É sinistrona Olha só Segurando o R2 Cara A bola vai um veneno Terminando o jogo Aqui no Beira Rio A gente segue ainda No ataque Acabou Mano Três pontinhos Na estreia O time vence Fora de casa Mas a gente ainda Tem que pegar as manhas Novamente Do bombapete E olha o agradecimento A torcida Vai todo mundo Ali no setor Onde estava destinado Aí pra nossa torcida Mesmo Ganhamos 700 pontos Na verdade Seria em dinheiro Aqui eles contam Como pontuação Janela aberta Bora buscar O primeiro reforço Vamos tentar aí Mano Um ponto à esquerda Pra jogar junto Aí com o BH Quando ele se machucar Ou tiver cansado Tem oferta Até pelo Gabigol A gente já recusou Aí se liga Aqui dá pra gente Ver as ofertas Do nosso time As ofertas Que a gente recebe Dá pra liberar Jogadores E também Claro Adicionar os caras Na lista De transferências A gente vai adicionar Alguns ali Quem sabe Até vender no futuro Mas temos Muitos goleiros Cara Vamos colocar Esse maluco Aqui em negociação Vamos deixar Claudio Vitor Vamos fazer uma busca Aqui por times Achar alguns jogadores Bem interessantes Pra gente No Galo Mineiro Tem alguns que interessam Flamengo Mas no momento Seria difícil Seria muito caro Como é o caso Do Hulk E também ficaria Sem noção A gente tirar o Hulk Do Galo Do Galo Mas podemos ir lá No Porto E tentar O Everton Cebolinha Que até o momento Que eu estou gravando Ainda não fechou Com o Flamengo Mas está muito próximo E ele está No Benfica Aliás Cebolinha está valendo 483 pontos Ele tem aceleração 91 Cara E a velocidade Do drible dele É incrível 93 É um cara De muita velocidade Que vai ajudar Bastante aí Mas esse valor Não significa Que a gente vai Conseguir contratar A gente vai ter que Oferecer bem mais Vamos tentar Candidatar Se é a negociação Agora vamos Meter as condições Nossas Contrato aí De 4 anos E a transferência Que eles estão pedindo É de pelo menos 5,700 O salário dele Na verdade Que é 483 Eu estou viajando Cara Vamos meter um salário Para ele Maior Para ele Querer vir Para o Flamengo 583 E cara Sobre a transferência Vamos meter Cara É vai ser caro Vamos dar 7 mil 7 mil pontos Eu acho que vale a pena A gente está dando Mais da metade Quase do que a gente tem Quase a metade Recusaram Eu disse É difícil demais Contratar aqui Ainda mais Que a gente ainda está Com um time Que poucas pessoas Sabem se vai ser Um time bom Nível A Ou nível B Pelo menos A gente está Num nível bem abaixo Temos que conquistar Títulos Ganhar vários jogos Para depois Os jogadores Se interessarem Em jogar no nosso time Mas é aquele sistema Continuem comentando Para eu saber Várias opções Para a gente buscar Para o Flamengo Seja zagueiro Meia Atacante Comenta aí Que no próximo episódio A gente vai buscar E nesse ainda Podemos buscar Mais algum Ou tentar O Everton Novamente Maracanã Debaixo de chuva Olha que maneiro Tinha os bandeirões Tem também Aquela bandeira Até os fotógrafos Estão com A capa de chuva É sinceramente Muito bem feito A equipe de arbitragem Todos com faces reais De árbitros reais Do futebol brasileiro E também Do futebol sul-americano Vamos encarar O América Que está mostrando Para vocês Tem 0 pontos Está na 12ª posição Perdeu o primeiro jogo Por 2x1 Maraca ainda não está 100% lotado É outro detalhe A medida Se o time estiver Numa boa fase O estádio fica cheio Se estiver mal O estádio fica bem vazio E olha que maneiro Também O balançar Do gramado Quando você toca a bola Gramado todo encharcado É Mano É Playstation 2 Isso É Playstation 2 Felipe Luiz Trazendo essa João Gomes Pede A gente está tocando mal Cara A gente tem que voltar A pegar as manhas Do bomba pet Tem bola por cima Andrei as corta Aí o Everton Veio buscar a jogada Limpa Assim Forçado demais Para a Rasca Marcação está ali O Gab BH Tomou BH Bruno Henrique Traz ela Bota a velocidade Bruno Henrique Vamos acelerar Agora Bota lá na frente Esticamos Segurando o R2 Bola pelo alto Gabigol Tentou de cabeça Está passando mais na ponta O Mateuzinho Boa Bola para o nosso latera Olhou na grande área Vamos puxar o cruzamento Vai a Rasca Muito forçado O Everton não pega Ih Deu de presente Olha o Gab Tocando para o Everton Dele para o Bruno Henrique Vai fazer Olhou o Gabigol Arrascaeta Aliás Defesaça a Everton Tenta O goleiro Sai socando Nossa melhor chance Cara A Rascaeta apareceu ali Eu achei que era o Gab Vamos no esquenteio Felipe Luiz na bola Levantou ela A Rascaeta Está tentando Sobra Andréas Não pega E termina aí o primeiro tempo Zero a zero Bola recuada Apresentaço para o Everton Ali no meio campo Adiantou ela para o Gabigol Tem uma Rascaeta passando A Rasca vem com ela Vamos time Aparece ali na área Está o Gabigol Sozinho Bola para ele Gabi Gol Do Flamengo Gabigabi Gabigol Faz o primeiro dele No campeonato O primeiro no brasileiro Olha os jogadores Comemorando O Everton Ribeiro Mano Fez até implante Na vida real No cabelo dele E ali já está Ele não está mais careca Que bola da Rasca Bruno Henrique Traz ela O Andréas Está pedindo O Gabi também Aí o Everton Deu um elástico ali No meio Para ninguém Mas limpou Para bater colocado Golaço Gol Do Flamengo Everton Ribeiro Camisa número 7 No próximo episódio A gente vai colocar No nível mais difícil ainda Pode ficar tranquilo Que essa série A gente vai calibrar Ela para ficar difícil Everton Golaço E tem bola lançada Para o Ian Sácio Davi Luiz Ficou na saudade Vamos para o corte Nossa Mergulha ali Para salvar Bola ainda está No América Mateuzinho Passou batido Cruzamento também Vai sobrando No Paulinho Boia É pressão Do América Pelo alto Testada Errou o alvo Wellington Paulista Rodrigo Caio Gabigol Everton Ribeiro Everton Dentro da área Vai tentar limpar Tomou um tranco Nada de pênalti Mano Fim de papo Mais uma vitória 100% Tem na estreia E também No segundo jogo Agradecimento A torcida no Maracaba Como eu falei Tem vários setores ali Que ainda estão vazios E a gente vai encher À medida que a torcida Confiar mais no time Saber que a gente Vai ser capaz De vencer mais jogos Eu não sei se vocês pararam Para pensar Cara E eu já estou Durante o vídeo todo Mostrando vários detalhes Que tem aqui no Bombapet Dá para pensar Cara Se vocês pararam Um pouquinho Aí vocês vão perceber Que a Konami Literalmente Cara Ela cagou Cagou Para os outros jogos Que saíram aí no futuro Inclusive o E-Football Agora Mano Realmente Não tem esses detalhes Extra campo Não tem outros detalhes Que deixam uma atmosfera Bem mais realista E te deixa imersivo Junto ao jogo Realmente O E-Football Cara O PES 2021 2020 2019 Esses jogos Não tem Essas coisas Que tem aqui No Bombapet Que é um PES Criado Esse J-League É criado em cima Do PES 6 O Indeleven 10 E tem oferta Para vender o Neneca E emprestar o Neneca E deu para perceber Aqui que realmente Não estamos Cara Na Libertadores Desse ano A gente vai ter que Batalhar Vai ter que correr atrás Ainda estamos com O time 100% Ninguém seta para baixo Bora encarar O Coritiba Lá no Couto Pereira E se liga O Coxa também Não está numa grande fase Vários setores ali Principalmente do Anel Superior Está faltando torcida Cara E o Muralha É o goleiro do Coxa Será que o Flamengo Faz gol no Muralha Cara O eterno goleiro Questionado Aí do Flamengo E tem bola rolando Então hein rapaziada Gramado do Couto Pereira Está lindo demais Só que o time dele Já deu essa de graça Vamos tentar partir Está ruim A gente tem que pegar As manhas de novo De velocidade Ali pelas pontas Torcida do Flamengo Faz presença Aqui Está cantando No Couto O Pereira E tudo mais Vem o Flamengo Disparando O Bruno Henrique Rolou para trás Não tinha ninguém Não tinha ninguém Lateral Mateuzinho com o Everton Dele para o Arrasca Vamos lá no quadrado X Para colocar Essa no canto Muralha Cabeludo Aqui ele está com cabelo Ele faz a defesa Volta de novo BH Livre De marcação Cara Eles estão dando espaço Para esse corte A gente vai ter que aumentar Essa dificuldade mais Arrascaeta Solta ela no BH Já botou na frente Mete o turbo Mete quinta Sexta Sétima marcha Olha o Bruno Henrique Linha de fundo Rolou Tentou Opa Quase pênalti Poderia até ter dado Everton Ribeiro Está pedindo Arrasca Segura A gente procura Alguém Quem está passando Todo mundo marcado Bola no Felipe Luiz Chegou na linha de fundo Vai cruzar Olhou Limpou Mandou para o meio Mateuzinho Vai Everton Toma essa Solta a bomba Dali Muralha Defendeu Bruno Henrique A gente podia ter batido De primeira Tentei dominar Vai no Arrasca de novo Pressão do Flamengo Olha o Everton Olha o Everton Ribeiro Gol Do Flamengo Everton Ribeiro Camisa 32 Camisa não Idade 32 anos Camisa 7 BH Chamou o Gabi Mas o passo foi para o Everton Agora devolveu Bruno Henrique De cavadinha Mandar por cima Arrasca Retta Botou para dançar Ali o marcador Adiantou ela para o BH Vamos de tabela Devolveu Vai BH Gabigol ainda na pressão Arrasca Retta também Mas o Coxa Sai bem Andréas faz a falta Juízo da vantagem João Gomes Chegou rasgando Ali E vai tomar cartão Amarelo O jogo está acabando Já mano A gente está com 5 minutos Só Mas vamos fazer o seguinte Vamos tirar o BH Cansado Vou meter o Lázaro Por ali E eu vou colocar O Marinho de novo No lugar do Everton Ribeiro Vamos fazer o seguinte Aí com o Gabi Bota o Pedro Também Aí está o Coritiba Dentro da área Vai chegar para o cruzamento Voltou essa bola Vem por cima Tirou mal A defesa Davi Luiz De calcanhar Salvou E agora tem caixa Encaixa e preço E contra-ataque Bruno Henrique Estava impedido Lázaro Aliás A gente tocou E ele ainda estava Ele ainda estava um pouquinho Pode acabar o jogo agora Juizão Coxa vai descer de novo Tem bola ali Vamos marcação Davi Luiz Protege Oh cara Protege mal Bota no Coxa Vamos defesa Mateuzinho tenta Vai dando corte Sobrou com os caras Cruzamento Ele bate direto Fim de papo Mais 3 pontos Mano Apesar da vitória A gente não jogou tão bem Mas vamos deixar o nível Ainda mais difícil A gente vai colocar Até chegar no máximo Então é isso aí mano Comente muitas sugestões De reforços aí Para o Mengão Se vocês querem É claro A continuação dessa série Que promete Promete muito Tamo juntas Sempre E até a próxima Com mais um episódio Dessa série Ou um outro vídeo Vai depender de vocês